Já se apaixonou, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Então canta comigo, me ajuda a cantar, vai Quero ver, vai Que delícia, é um prazer imenso estar aqui hoje, nessa cansa maravilhosa aqui de criança Que me viu as coisas Tu, Sérgio, continua a fã, agora o momento de ser a fã até agora, cadê o seu lado nisso? Abrizinho pra mim, bota Que eu falei 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 O que eu falei Agraçavos que os maris Só me tira, me tira, me tira, me tira Só me tira, me tira, me tira, me tira Só me tira, me tira, me tira, me tira, me tira Só me tira, me tira, eu me tira Feld Já é um prazer imenso estar aqui por sua ação Não vou acessar em base Música 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 Música